Tudo aqui, tudo aqui, a partir daqui, a partir daqui, tudo casa, novos moradores aí de mulasca, a gente vem, chegou a hora, aqui não vai ter barragem não, viu, aqui não vai ter barragem, é cada um por si, Deus por todos, tô dando a costa aqui pra todo mundo que quiser, ó, aqui, habitantes, inclusive esses lugares mais extremos aqui, ó, cara, o Alasca, se você não, é, into the wild, né, into the wild, eu vou botar aqui em tudo, ó, into the wild, cara, caramba, tá aí, ó, into the wild, vamos ter, né, aí, aqui, eu vou criar as zonas de alta,